Brasil mais seguro e menos violento com o Lula nesse primeiro ano de governo. É o que demonstram os dados da Secretaria de Segurança Pública de todo o Brasil que mostram uma queda vertiginosa no número de mortes violentas no Brasil. Se no último ano do governo Bolsonaro nós tivemos quase 43 mil mortes, frutos boa parte dessa política do bang bang, do faroeste, do põe um revólver na cita de cada um e deixe que as pessoas resolvam seus problemas, aqui não, aqui há estratégia, há investimentos sociais, há investimento em inteligência das políticas, polícias, equipamentos e o resultado começa a aparecer e a projeção para esse ano é que pouco mais de 40 mil mortes sejam observadas esse ano. Uma queda de mais de 6% no número de mortes, o que significa 2.500 pessoas a menos morrendo em relação à comparação com o último ano do governo Bolsonaro. E ao contrário do que gosta de dizer a extrema-direita, isso não é sorte, isso é trabalho, isso é investimento, isso é saber para onde quer chegar. Desde o começo das políticas, com o desarmamento da população civil, evitando que gente despreparada ficasse armada por aí matando os outros, como aconteceu recentemente com aquele caque milionário que já tinha matado uma pessoa e mesmo assim o senhor Bolsonaro achou prudente entregar uma arma na mão desse cara, dando tiro numa policial terminando em morte. recentemente, pois bem, essa política ajudou a diminuir muito essa violência urbana, essa mania de querer resolver os conflitos à bala, mas não foi só isso, teve muito enfrentamento ao crime organizado, crime organizado que deitou e rolou durante o governo Bolsonaro, se expandiu e se enraizou por vários estados, em especial estados lá da fronteira do Brasil, como o Amazonas, por conta de roubo de minério, roubo de ouro, roubo de madeira e outras coisas, e agora está sendo enfrentado com inteligência pelo atual governo, que vem estrangulando esse crime organizado, aonde deve ser, seguindo o dinheiro. E não ficar aquela coisa de política de aparas, de ficar pegando aviãozinho para falar que prendeu 300 mil pobres, mas o criminoso, o bandidão estava solto. Tanto que agora acabaram de prender, mas o maior chefe das milícias do Rio de Janeiro acaba de ser preso pela Polícia Federal por conta dessa política de estrangulamento que o governo vem adotando a partir da política do follow the money, siga o dinheiro, política que é conhecida no mundo inteiro, mas que o seu Bolsonaro fingia que não via, deixava rolar, e todos nós estávamos pagando com a vida durante o seu governo. Aliás, o narcotráfico não deve estar nem um pouco feliz com o Lula, já que durante esse governo foram mais de 6 bilhões de reais recuperados que estavam indo para a mão do crime organizado, graças às políticas, principalmente da Polícia Federal, que inclusive está numa semi-intervenção no Rio de Janeiro, já que a Polícia Carioca Civil e Militar está quase toda corrompida e foi só vir uma polícia de fora e os resultados estão aparecendo. Porque é assim que funciona, com investimento real, com inteligência, e não com truculência, com punitivismo puro e simples, sempre criminalizando a pobreza, como por exemplo está fazendo o governador Tarcísio aqui em São Paulo, que pasma, e está conseguindo piorar a segurança pública enquanto o resto do Brasil vai melhorando. Porque se não fossem esses estados bolsonaristas, que não conseguem enxergar nada além de repressão, nada além de criminalizar a pobreza, é bem provável que a gente tivesse números ainda melhores. porque se um estado igual o de São Paulo, que é responsável por um quarto dos brasileiros, segue essa política copiada lá do Rio de Janeiro, essa política que não deu certo, é lógico que as coisas vão piorar. Santa Catarina, por exemplo, nas mãos do bolsonarista, conseguiu dobrar o número de estupros em apenas um ano. Ou seja, está na hora da gente rever essas políticas equivocadas, dessa gente que fala muito em família, isso e aquilo, mas fica empurrando policial para morte, para confronto desnecessário, em vez de agir com inteligência e atuar onde o crime realmente está sendo abastecido. Que é nos ricaços, é aqueles grandes operadores que estão nos condomínios de luxo e não necessariamente nas favelas. Na favela eles recrutam as pessoas para morrer no lugar deles. E é isso que o Lula está fazendo, acabando com isso. Agora, muitas vezes a gente está com essa percepção ainda de que a segurança está piorando, e boa parte dos brasileiros está nisso, porque a política de comunicação do atual governo é muito ruim. Até porque ela está entregue na mão desses identitários, que é praticamente um bolsominio de sinal trocado. É uma gente incompetente que fala muito e não faz nada. E aí fica dando corda para esse tipo de coisa, em vez de mostrar esses resultados práticos que estão sendo alcançados com a política que o Lula e o Flávio Dino implantaram nesse primeiro ano. Era coisa para a gente estar comemorando, mostrando para o Brasil inteiro, mas infelizmente essas pessoas não conseguem enxergar o óbvio de que a vida está mais fácil, as oportunidades estão acontecendo, não é só na área de segurança, na área de emprego e outras coisas. E é necessário esse engajamento da população, porque a extrema-direita vive de botar medo em você, vive de criar pânico em você. Não à toa são os estados governados por essas pessoas, à exceção da Bahia, que é um caso à parte onde a burrice tem imperado também na segurança pública, onde mais existe esse tipo de política de extermínio de gente pobre como desculpa de que está resolvendo o problema de segurança pública. Segurança pública se combate com investimentos sociais e com inteligência, exatamente como vem fazendo o governo Lula. E é preciso que os brasileiros saibam disso, até para que os brasileiros possam ajudar o governo federal. Afinal, a obrigação de segurança pública, que muita gente não sabe, é dos governos estaduais. Mas como eles não estão fazendo a parte deles, o Lula resolveu, porque pensa nos brasileiros acima de interesses ideológicos, fazer a parte dos resultados que estão aparecendo. E aí, você está contente em saber que a segurança pública do nosso país está melhorando significativamente, também aí com o governo Lula, em comparação ao governo do Deus dará do Bolsonaro? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos mostrar que esse Brasil tem jeito, tem caminho e tem condição de oferecer oportunidades para todos. É só começar a enquadrar aqueles que querem ficar com tudo para eles, deixar nada para o nosso povo.